Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer o vídeo dos top 10 batons da MAC que eu tô mais gostando no momento, né? Em meio a tantos batons líquidos neste mundo, os batons e balas ficaram um pouco esquecidinhos, né? Pelo menos no meu caso, aqui na minha penteadeira, eles ficaram um pouco escondidinhos, assim, esquecidinhos. Eu tenho tanta dó, gente, porque os batons da MAC são tão maravilhosos, são tão bons que eu resolvi há algum tempo começar a resgatar, né? Os batons pra poder usar, tá? Dividir o meu amor entre os batons da MAC e os batons líquidos em geral, que são, assim, os meus queridinhos de longa data. E eu vim trazer pra vocês os que eu mais tô amando usar nesses últimos tempos. Então vamos começar. Vou fazer swatch aqui na minha mãozinha pra vocês e eu vou começar com o primeiro, que é o Rubiu. Sim, gente, por quê, né? O meu tá até manchadinho porque eu uso ele misturado com outros batons. Vocês podem ver que ele tá bem usadinho. O Rubiu é o clássico, né, gente? O vermelho clássico da MAC, o vermelho clássico da vida. Quem faz coleção de maquiagem ou quem quer começar a colecionar batons da MAC tem que começar pelo Rubiu, que é um batom, assim, maravilhoso, que vale muito a pena ter. Ele é o vermelho, vermelho, vermelho. E ele é ultramatte, ele é retromatte, bem sequinho. Ele é maravilhoso e, assim, eu tô usando pouco vermelho. Então, dos poucos vermelhos que eu estou usando, o Rubiu está na minha lista, logicamente. Por quê? Bateram no portão. Porque ele é maravilhoso, gente. Assim, eu demorei muito. Eu lembro que eu comecei a colecionar os batons da MAC, eu comprei vários. Eu vim comprar o Rubiu um um tempo desse aí pra trás. Vocês viram o jeito que tá a bala, né? Tá bem pequenininha. O próximo é o Eye Fired Up, que ele também é um vermelho, só que ele é um cereja. Ele é um vermelho com fundo rosado. Ele também é retromante e ele também está na linha regular. Eu trouxe todos os batons regulares, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra vocês. Ele é esse daqui. Tá vendo que ele é um vermelho, mas no meu tom de pele ele puxa bastante pro cereja. Pro rosado. Eu gosto muito desse batom. Eu acho ele lindo, maravilhoso. Tô usando bastante. Resgatei ele, assim, porque ele foi um queridinho do coração. Na época que saiu o Flat of Fable, saiu todos esses batons retromate. Ele foi assim que eu bati o olho e eu apaixonei. É um batom muito lindo, que atende todos os tons de pele. Então, vale muito a pena ter. Então, Rubiu e Alfred Up. O próximo é o Studded Kiss. Ele é um pouquinho mais novo na minha coleção. Vocês vão ver que ele tá bem pouquinho usadinho. Eu comprei ele quase final do ano passado. Então, por isso que ele tá assim. Ele já é um batom vinho. Ele tá vendo? Ele é um batom vinho que tem o fundinho um pouquinho marrom. Mas é um batom bem clássico. É um batom que fica lindo, com a make dourada. Um batom nessa cor é pra arrasar os quarteirões. Ele é muito lindo e maravilhoso. Eu comprei, gente. Eu esqueci esse batom. Eu nem sabia. Sério. Eu tinha esquecido que eu tinha esse batom. E é um batom maravilhoso, gente. Ele combina também com todos os tons de pele. E eu resolvi resgatá-lo. Tá sendo assim, queridinho. Vocês vão ver que nos próximos tempos a bala já vai estar menorzinha, porque eu tô usando bastante. É um batom assim que eu acho lindo, maravilhoso. Amo de paixão. Então, assim, são três cores que tem, assim, o toque vermelho, que eu, assim, esgatei e tá sendo meus queridinhos. Muito lindos, né? O próximo já é o mais audacioso, porque tinha que ter um mais audacioso, que é o Eastigator. Muito bapho esse batom. Olha isso aqui, gente. Não. Reparem nisso daqui. Ele também, eu comprei ele junto com o Studdy Kiss. Ele é um batom mais novo na minha coleção. E ele é um batom, assim, que ele é pra arrasar. Pra arrasar. Ele já é um roxo. Um roxo bem frio e bem escuro. Que eu resgatei ele agora no inverno. E, assim, eu lembrei o tanto que eu amava esse batom. E ele é maravilhoso, né, gente? Dá pra vocês perceberem o tanto que ele é muso, divo, amor maravilhoso. E tá aí os meus quatro batons mais, assim, extravagantes, eu acho. Quer dizer, não, tem mais um. Extravagante. Que é o Stone. O Stone eu adquiri no final do ano. E dá pra vocês verem que eu usei até ele bem. Eu tenho um caso de amor e ódio com esse batom. Mas eu acho que eu aprendi a amá-lo. Agora, assim, depois que eu comecei a usar ele mais. Eu aprendi a amá-lo. E ele é essa cor aqui. Ele é um marrom bem acinzentado. Bem frio. Cara, assim, foi muito difícil eu acostumar a usar esse batom. Eu comprei ele pra usar no final do ano, ano novo. Queria muito. Eu comprei não. Eu fiz até um Back to Mac com ele. Eu queria muito esse batom. Muito, muito. Só que quando eu comprei não consegui usar. Falei, meu Deus do céu. Quando eu comprei não, né? Quando eu peguei no Back to Mac eu falei, meu Deus do céu. Por que eu não escolhi outro batom? Podia ter escolhido o Real. Podia ter escolhido o The Four Danger. Que eu tava louca. Que eu sou louca ainda por esse batom. E não. Peguei o Stone. E foi uma saga. E agora, cara, depois que eu vi a Maraísa Fidelis usando, e ela tem o meu tom de pele, né? Ela fica maravilhosa. Falei, gente, em mim deve ficar maravilhoso. Eu tenho que tirar esse preconceito da minha vida. E tá no meu top, top, top. Porque eu estou amando. Aqui, gente, ó, esses dois são... Acabei não falando, né? Mas o Ruby U e o All Fired Up são Retromate, o Steaded Kiss, o Stigator e o Stone são mates, tá? Que eu esqueci de falar. Agora nós vamos pros cinco batons mais normais, né? Vamos pros batons mais normalzinhos? Vamos, né, gente? O primeiro é o Amorous. Ele, o acabamento dele é Setting. Que é um acabamento semi-opaco da MAC. Tá? Ele é um acabamento um pouco mais confortável que os mates. E ele é um batonzinho assim, muito amorzinho. muito amorzinho, que ele é um cor de boca, uvinha. Eu sou apaixonada nesse batom. Eu amo esse batom. Foi a dica de uma amiga, ela compra, 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 porque ele é lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Ele realmente, ele é muito lindo. É um batom que você pode usar em qualquer ocasião. Ele fica lindo em todos os tons de pele. Vale muito a pena. Tá? É o Amorous, acabamento setinho. O próximo é o Twig. O Twig, ele é um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais amarronzado que o Amorous, vocês vão verem. E ele tem um fundinho rosa. Enquanto o Amorous, ele tem um fundinho mais uvinha, o Twig, ele é um marronzinho rosado, mais clarinho. Tá vendo? Bem diferentes os dois. Esse aqui é mais nude mesmo. O Amorous é mais aparecido. E o Twig também é acabamento setinho, aquele acabamento semi-opaco, que ele é um pouquinho mais confortável. Eu gosto muito dos acabamentos matte setinho, amplified, por incrível que pareça da MAC. Eu gosto muito deles. Vou mostrar o próximo, que é o Craving. o Craving, ele lembra muito o Amorous, só que ele é mais rosado que o Amorous. O Amorous é mais uvinha. O Craving, ele é um pouquinho mais rosado. Ele é acabamento também amplified, então ele acaba tendo um pouquinho menos de pigmentação que o acabamento setinho. Mas ele não deixa de ser lindo e maravilhoso. Vocês vão ver que ele é bem mais rosado que o Craving. tá vendo? Ele é mais rosinha mesmo. O Craving é mais rosinha que o Amorous. O Amorous é mais uvinha. Tá vendo a diferença dos três? O Amorous, o Twiggy e o Craving. Eu gosto muito do Craving. Ele é um rosinha queimadinho, mas do jeito que eu gosto. Que se adequa mais ao meu tom de pele, mas ele fica lindo em todos os tons de pele. Vale muito a pena ver. O próximo é o Taupe, que é o que eu tô nos lábios. É esse marronzinho, nudezinho, amarronzado, mas deixa eu fazer o swatch pra vocês. O Taupe, ele é acabamento mate, então ele tem um acabamento um pouquinho mais sequinho. Vocês podem ver que ele é um nude um pouquinho mais amarronzado, um pouco mais quentinho. Não é aquele nude apagado, ele tem um fundinho alaranjado. Eu gosto muito. Ele é muito lindo. Ele fica maravilhoso. E em pessoas um pouco mais caras que eu, fica um pouquinho mais escuro. Mas olha, quem tem um botão de pele pode se jogar. Quer um nudezinho marronzado? Eu super indico o Taupe. Ele é muito maravilhoso. E o meu amor de guerra foi um dos primeiros botões da MAC que eu tive. eu sempre quis ter esse batom. Sempre, sempre vi a Camila Coelho falando. Sempre quis ter. Comprei por causa dele porque eu gosto desse tom que é o Ampli Ampli. Ele é acabamento Amplified. Eu sempre gostei de batons roxos. Então, gente, eu tinha que ter, né? Eu comprei por causa da Camila Coelho e ele, assim, foi um dos meus primeiros batons. Ele ficou muito tempo esquecido. Muito tempo. Eu nem lembrava que eu tinha esse batom. E eu redescobri ele assim, mexendo, fuçando os meus batons. Olha que eu não tenho muitos batons da MAC. Eu redescobri que eu tenho o Up The Amp que eu amava. Que eu amo ainda esse batom. E acabei usando bastante porque esse tempo deu uma ressecada nos meus lábios que a maioria das vezes tive que optar a usar batons em bala. E é isso, gente. Aqui está todos os meus top 10 batons. Eu tentei ser bem democrática até comigo mesmo. Então, foram batons assim que eu peguei assim que eu falei não, gente, eu tenho que mesclar um pouquinho. Eu não posso pegar só batom nude nem só batom escuro. Então, eu vou pegar esses. Eu acabei me aproximando, me apaixonando de novo por esses batons e os da MAC estão sendo os mais usados. Então, é esse. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu top 10 batons da MAC. E me sigam lá, gente, no Instagram. Me sigam. Arroba lores oficial com dois Fs. Eu vou deixar aqui embaixo todos os nomes dos batons com os acabamentos. Eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês na sequência que eu fiz no vídeo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!